Olá, muito boa tarde a todos. Estou hoje aqui no Residencial Passo de Los Toros e eu vou mostrar hoje para vocês uma excelente opção, um apartamento para locação. Vamos lá? Hoje eu estou com uma convidada especial. Deixa eu virar a tela aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos. Matheus, eu sou Luisa e além de amiga, eu fui compradora de um apartamento do Matheus e aí nasceu nossa amizade. Então hoje ele me convidou para mostrar. Sejam bem-vindos. É um excelente apartamento. E o Toro também está aqui. Vamos lá, vamos mostrar então. Então aqui a gente tem a participação da nossa amiga. Muito obrigado, Luisa. A gente tem aqui o espaço do apartamento, onde a gente tem aqui o espaço da sala e aí logo em seguida aqui a cozinha americana. Junto com a cozinha aqui a gente já tem essa área, né? Uma área de serviço, um espaço aqui também. Onde aqui já tem essa área aqui lateral para colocar também bem planejado, um quadro já conta com interfone também. Todos os móveis aqui também já com espaço para colocar aqui a cozinha. e logo em seguida aqui a gente todo o apartamento já conta com gesso, já tem a sacada também. A gente tem aqui em seguida o espaço aqui também dentro do gesso já para colocar os móveis. Temos a lareira, temos aqui a churrasqueira, a sacada fechada com vidro e a gente tem todo esse espaço aqui muito bom. Logo em seguida, assim como vocês viram, todo já projetado. O apartamento já conta com ar-condicionado, os banheiros já estão completos. Aqui a gente tem o espaço do banheiro, já com box de vidro, com armário. O primeiro dormitório também, já com tela. O apartamento conta com 54 metros quadrados. Logo em seguida aqui a gente tem a suíte. Onde nós temos aqui o banheiro, né? Da suíte. O dormitório já com ar-condicionado, a cama que está aqui vai ser retirada. Já conta com cortinas, esperas para TV a cabo. E é uma excelente opção para você que está buscando um apartamento para alocação, né? Semi-mobiliado, já com toda a infraestrutura, com lareira, churrasqueira. Temos essa excelente opção na Will de Móveis à disposição. Então, fica o nosso convite a todos vocês. E também este apartamento que eu estou mostrando aqui também é como o Província La Pampa para os clientes compradores, né? Com lareira e churrasqueira, o SEM também para poder se basear e ter uma noção de como que ele fica com a lareira, churrasqueira. E aqui nós temos o espaço da cozinha. Um abraço. Fica o convite a todos vocês. Nós aguardamos vocês. Tchau, Nélisa. Tchau, Nélisa. Apareçam. Um abraço. Um abraço.